Olá, bem-vindos a mais um Sem Dúvida. Eu sou a Alessandra. E eu sou a Letícia. E nós somos irmãs duas vezes. E hoje nós vamos fazer algo diferente. Vamos. Negócio que eu achei na internet. Nós vamos tentar. Vamos tentar. O assunto de hoje é não ter medo de tentar fazer coisas novas. E o nosso versículo, a gente sempre tem um versículo pra vocês. O nosso versículo hoje está em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 23, que fala assim. Para todo esforço há frutos. Fica com a gente pra você entender o que a gente vai fazer hoje. Tá bom? Espera aí, espera aí. Pois então, irmãs. A gente hoje, vocês já devem ter visto, que tá tudo diferente no cenário. A gente resolveu vir aqui do lado de fora. Tentar fazer algo diferente. Não serve pra dar muito certo, não, porque esse negócio tá ligado aqui. Aí o cheiro tá subindo assim, ó. A fumaça tá subindo. A cinza tá subindo. Mas isso não significa que a gente vai deixar de tentar. Isso. Por que que é importante a gente tentar? Mesmo que não dê certo. Mas é importante tentar. É importante tentar. A gente precisa se inovar, a gente precisa ter novas ideias, novas opções. Perder o medo. Ficar muito presa àquela mesma coisa todo dia. Ou então não se... A gente fala assim, às vezes, ai, queria tanto fazer um bolo diferente. Irmãs, pega uma receita na internet, vamos tentar fazer um bolo diferente. De preferência aquele que bate tudo no liquidificador. Vamos facilitar também, né? Vamos fazer o troço da... E se mesmo assim não der certo, não significa que não é pra você fazer bolo. Não. Às vezes, aquele dia a receita não deu certo. Aquele dia a receita não deu certo. Tenta outro dia. Mas calma, respira fundo. E tenta de novo. Entendeu? Dá um pouquinho de raiva, mas tenta de novo. Uma vez eu peguei o líquido do negócio todo do liquidificador. Porque eu tinha esquecido de colocar o negócio. Mas na hora, irmãs... Na hora a gente podia ter que acrescentar depois e bater de novo, né? Não. Eu joguei tudo. Você vai começar de novo. Era só perfeito de colocar do extra, né? Não, a gente às vezes se precipita um pouquinho. Se precipita um bocadinho, né? Mas a gente fez uma receita que eu falei da internet. Olha, lá estava escrito que é Romeu e Julieta. Você pega a goiabada. O engraçado é que a mulher não deu, ela não deu medida. Os bichos tem tudo em mim, irmã. Eu não sei o que tem. Eles vêm no olho, no nariz. Eu estou mentindo. Eu estou falando, às vezes eu faço... É assim, tá? Então as irmãs não se assustam. Olha, nós estamos tentando por causa de vocês, hein? Irmãs, a gente está... Olha, eu vou te contar. Não está dando fácil. Mas a gente não está passando raiva. A gente está se divertindo. Na verdade, se divertindo. Viu? Você tem que tirar uma coisa divertida em toda a situação. Ah, sempre de vez em quando a gente está fazendo isso aqui, é uns mosquitinhos. Mas é tudo certo. Mas aí a mulher pegou uma goiabada, cortou... Ela comprou aquela de plastiquinho, né? Cortou pela metade, colocou num triturador com uma lata de creme de leite. Aí ela bateu. Bateu, bateu, bateu. Ficou uma pasta... Não muito líquida, mas ficou assim, mais pastosa. Aí ela colocou num recipiente transparente. E aí ela bateu uma lata de leite moça com... Creme de leite. Não. Leite moça com metade... Com metade de um cream cheese. Ah, um cream cheese. Ou aquele queijo... Lá está escrito que pode ser o polenguinho. Ah, não. Também pode ser o polenguinho. Ou um requeijão. Bate, bate até ficar pastoso. É o leite moça. É o leite condensado. O nosso produtor está assim, bate, bate. Ah, mas peraí. Mas o primeiro que você colocou no refratário tem que estar aí pra geladeira. Porque senão fica mole. Outra coisa mole e mistura tudo. Umas duas horas, não é? É, umas duas horas. Deixa umas duas horas na geladeira. E aí você põe esse branco em cima. A segunda etapa vai por cima. E vai pra geladeira de novo e fica por mais três horas. Aí esse é o produto final. Tem um bichinho dentro do meu sobrevisto. É um mosquitinho. Uma vitamina. Aí ficou. Ela não fica mole. Mas ela também não fica durinha, igual um mousse. Ela fica pastosa, né? E fica igual o meu e Juliette. Então nós vamos experimentar ao vivo. Ela não experimentou ainda. Primeira vez. Eu não conhecia essa receita. Ela não conhecia a receita. Tô aprendendo com as irmãs. Então vamos experimentar? Experimenta. Deixa eu ver a sua cara primeiro. Irmãs, ela fica docinha. Mas um docinho cremoso. Sabe o que parece? Ela ficou bom. Ela é bem docinha. Então pra as irmãs que não gostam de coisa muito doce. É doce. Pra as irmãs que não gostam de coisa muito doce. Pra quem está de dieta, não faça a receita. Mas aí acho que a gente tem que ver o que poderia fazer. Eu acho que podia melhorar. Pra minimizar o doce. Tá bem doce. Eu acho que no lugar da goiabada você pode colocar manga. Eu acho que pode. Eu vou tentar. Mas a goiabada tá tão gostosa. Tá gostosa, né? Eu acho que na realidade, ou diminui um pouco a quantidade da goiabada. Ou a gente tem que ver uma maneira do leite, do creme de leite ou leite moça, tirar um pouco desse doce só. Eu acho que o leite moça e a goiabada juntas deixou doce. É. Mas isso prova pra você de que tentativas nem sempre dão certo. Nem sempre vai dar certo. Mas a gente tem que lembrar de que ninguém também nasceu sabendo tudo. Então é importante você tentar. Se você... Ó, eu. Eu não gosto muito de flor. Dizem minha família que eu sou anti-flor. Porque eu acho que dá uma dó de alguém me dar uma malete de flor. Mas ela fala assim, pra quem ganha flor vai morrer daqui uns três dias. É, aí eu gosto de ver a flor no jardim, entendeu? É. Ela gosta de flor plantada no jardim. Ela não gosta assim de ganhar flor pra pôr no vaso. É, mas eu tô tentando mudar. E a minha tentativa é... Eu tenho, toda vez que eu tô indo no supermercado, eu compro um ramalete de flor e ponho num vaso dentro da minha casa. Faço um arranjo e deixo. Então eu tenho notado que eu tenho gostado de... Sem contar que eu tenho gostado mais de girassol do que de flor normal. Eu acho girassol uma flor muito alegre. Ela tá até descobrindo uma favorita. Então assim, eu estou tentando melhorar algo que de repente eu não... É, é assim, aquelas coisas que a gente vê, acha bonito, mas não quer tentar, né? Então é uma outra coisa também que eu ia falar. Vamos dar o exemplo de receita de novo? Porque pra mim, que é muito corrido, pra mim, às vezes eu quero fazer e aí eu reclamo da falta de tempo. Irmãs, hoje, os dias de hoje a internet facilita tanto. Então o que eu tenho feito? Eu tenho que pegar as receitas mais fáceis. Pega de liquidificador, pega aquela que bate tudo na batedeira. Você não precisa fazer aquela receita nos tempos antigos. Que demora cinco dias pra fazer. É, deixa lá, deixa em banho-maria e deixa não sei o que. Irmãs, isso pros dias de hoje não funciona. Aí a gente, pra algumas famílias até dá, mas pra quem tem a vida mais corrida, com muitas atividades, a mãe trabalha, o pai, o esposo trabalha, os filhos tem cursinho, tem... Como é que chama? Depois da escola tem programas no Brasil, eu nem sei como é que é, mas tem judô, tem... Sabe essas atividades? Tem natação. A gente não consegue, irmãs. Então o que a gente faz? Em vez de ficar frustrada que não conseguiu, não tenta, arranja algo mais fácil e tenta. Eu acho assim que existem maneiras da gente vencer aquele receio, aquele medo de tentar coisa não. Vamos tentar ser um pouquinho mais ousadas em algumas coisas. Eu acho que faz diferença. Faz diferença. E traz um benefício tão grande pra gente, porque a gente olha e é uma coisa recompensadora, né? Você quer usar uma camisa rosa? Não precisa comprar um vestido rosa. É. Começa com uma coisa simples, compra uma camisa que tem umas florzinhas rosas. Por exemplo, eu, irmãs. Meu guarda-roupa tem uma variedade de preto, cinza, caqui, marrom. Uma variedade, assim. Aí, quando as irmãs abrem lá, as irmãs não abrem. Florzinha é algo muito raro. Se tem florzinha, fui eu que dei pra ela. Ou laranja, ou de cor. Eu tenho uma blusa laranja e uma pink. Ela que me deu. Então, ela me ajudou a tentar. Aí, o que eu fiz? Eu fiz assim, olha, eu não compraria sozinha. Mas, irmã, acabou que a cor combina com a pele. Eu gostou. Eu vou trabalhar com a blusa toda semana, porque eu gostei. Então, o segredo é... Tenta. Não tenha medo. Não desista. Não desista. E tenta de novo. E nem sempre vai dar certo da primeira vez. Pois é. Tem a paciência, persista, que na segunda vai dar certo. Vai dar certo. Irmãs, tivemos que beber água, porque o negócio é doce. É gostoso, irmãs, mas a gente não tá mais acostumado com tanto doce. Não, gente. É doce. Eu vou tentar de novo a receita. Ao invés de eu colocar leite moça, eu vou tentar creme de leite. Eu acho que o segredo é esse, porque o leite moça e a goiabada e... Aí, se você quiser saber o que que deu, ó, você se inscreva no nosso canal. Aciona o sininho. Que você vai descobrir se eu conseguir fazer o negócio certo, que eu vou deixar vocês saberem. Ó, assiste lá. É o YouTube. Aí tem os canais lá, tem Sem Dúvida. E no Rich... No Rich TV. No Rich TV. E procura a gente lá que você vai encontrar. Assiste os outros vídeos também, dê a sua sugestão, vê o que vocês estão achando. E a gente vai deixar vocês saberem se a outra ficou boa. Se é com creme de leite ou com leite moça, que ficou melhor. Não é, não? Irmãs, ó. Mas, olha, um beijo pra vocês. Não deixem de tentar. Vamos sempre tentar coisas novas. Melhorar. Vamos se melhorar assim mesmo. Melhorar todos os dias. É, todos os dias. Deus te abençoe. Um beijo pra vocês. Beijo. Um beijo pra vocês. O que é isso?